12 horas e 17. Vamos para uma notícia que adianta o seu lado, pelo menos o meu, porque eu falei para a Luciana que eu sou fã de banana. Eu sou praticamente um macaco desesperado por banana. Levantamento da macaco branco, já viu que esse macaquinho branco? Companhia Nacional de Abastecimento mostra que produz produtos como batata, banana, laranja, melancia, estão em queda nas centrais de abastecimento. Mas como é que estão esses preços aqui na SEAS, aqui na nossa capital? A Luciana Góes conta para nós. Ô Luciana, eu como pelo menos umas 5 bananas por dia. Tenha certeza absoluta disso. E vamos saber desse preço aí, tá bom? Seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Pois é, além da banana, laranja, melancia, segundo este levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, reduziram o preço. E nós viemos justamente conferir, será que essa redução já chegou para os comerciantes e para o consumidor e nós começamos por ela, a sua preferida. A banana está aqui bem ao nosso lado. Boa tarde. Com licença, vou entrando aqui no seu estabelecimento. Qual o preço da banana? Está de 5 reais a dúzia, de 4, de 3, de 8, de 10, depende do tamanho. Agora, tem reduzido ou está tendo uma elevação nos preços ultimamente? É a elevação dos preços, né? Varia os preços, né? Varia, sabe? Está entendendo? Depende da época? Depende da época, é justamente. E aí o pessoal está vindo comprar? Está meio devagar, né? Está meio devagar um pouquinho. Muito obrigada pela participação do senhor, viu? Uma boa tarde. É isso aí. A banana está aqui e a gente pesquisou também o preço da melancia, que justamente está logo aqui depois da gente. Tem lugares que encontra de 6, de 7, de 8, aqui varia mais ou menos de 10 a 12 reais. E claro, tudo isso depende do tamanho da fruta. E nós falamos também da laranja, que também se encontra em uma das queridas justamente neste período de procura pelos festejos juninos. E falando em festejos juninos, a gente lembra do milho, porque este ano o Sergipe deve bater recorde na safra do milho. Segundo o governo do estado, serão 2 mil toneladas de milho abastecendo durante este período junino. Por aqui tem pouco, viu, ainda. A gente vê de forma bem tímida, a gente encontrou um vendedor nesta área, que fica na parte de baixo aqui da Seasa, onde já tem o milho vendendo e já tem gente comprando também, gente que já aproveita. Eu confesso que eu também gosto bastante de milho, então a gente nota aqui que já tem algumas unidades. E o valor está de R$ 1,00 a unidade, mas também tem outras opções. Peço licença aqui rapidinho, estamos ao vivo. Qual o valor do milho hoje? O valor do milho hoje está R$ 1,00 a unidade e a mão está R$ 40,00 na proposta. Está saindo bem já? Está saindo bem, bem mesmo. E a expectativa aí para o São João esse ano? É de melhorar mais e mais, né? Você vende e também gosta de comer? Claro, com certeza. Todos nós, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. E eu fujo aqui, não vem aqui rapidinho. Eu vi que o senhor estava comprando. Já veio aproveitar logo o milho? Foi, foi. Eu vim garantir logo o milho aí nessa época aí, está chegando a época do São João, né? Tem que garantir em casa, fazer uma canjica e é um prato cotidiano da nossa terra, né? E o preço, como está achando? O preço está bom, quem puder vir aproveitar logo. O preço está bem acessível e a qualidade está bom, milho novo. Quem quiser vir aproveita que aí está bom, o preço está bem acessível. Muito obrigada pela sua participação, viu? Uma boa tarde. Eu realmente gosto também. A gente vê aqui do outro lado mais um pouquinho de milho. Com licença, boa tarde. Quero saber, está de quanto milho hoje? Hoje está de 45 reais a mão do milho. Daqui para o São João esse valor deve mudar? Eu acho que sim, né? Depende das carradas que chegar, porque está chegando pouca carrada. Só está entrando duas carradas só. Mas a procura da população para comprar está sendo boa? Está sendo boa, graças a Deus. Nós não temos o que reclamar. E chega o São João, anima mais ainda, né? Ainda mais. Estamos doidos de que monta a tenda lá, para a gente ir para a tenda, porque aqui está muito apertado. Está entendendo? Tem um cafezinho para a gente tomar, um bolinho de milho. Mas já o convite para o freguês, né? O freguês chegar para levar o milho verde, né? Para comer, né? E como saber se o milho está bom? A senhora teria como ensinar? Como saber? Tem algum jeito de descobrir? Esse é bom para eu comprar? É bom para você comprar? É abrir o milho. Esse milho aqui, ó. Esse está de cozinhar, para cozinhar. Está novinho. Novinho, é. Esse daqui está para fazer canjica. Esse aqui? É. Porque é mais durinho como... Durinho, é. Mais durinho. Então é isso. Muito obrigada pela participação da senhora, viu? E é muita gente gostando do milho, muita gente já aproveitando para antecipar as compras. Licença, a senhora veio atrás do milho? Não, amor. Não. Veio atrás de frutas? Vou atrás de banana. Está gostando do preço da banana? Vou saber agora. Vai pesquisar, né? É. Muito obrigada, viu? Então é isso, Sérgio. A palavra de ordem é pesquisar, porque por aqui varia bastante realmente os preços. Mas qualidade, variedade não falta. Ó, e chegou aqui a propaganda. Boa tarde, tudo bom? Milho Banca do Tarsísio. Venha, Banca abençoada de Deus, viu? E as vendas estão boas? Estão muito boas. O milho está num precinho bom, R$ 45,00 apenas, a mão do milho. São 50 espigas por R$ 45,00. Está saindo a menos de R$ 1,00 a R$ 0,90. Então é só vir, pegar a qualidade, pode escolher o produto. E se eu negociar, se eu pincho e chichar um pouquinho, será que esse valor diminui? De repente será comprado de umas 10 mãos para cima. Aí consegue. Consegue, sim. E daqui para o São João, melhora? Vai melhorar, sim, com certeza. Vai vir muito mais milhos, né? Chuvem desse jeito. Deus está abençoando. E vai melhorar as vendas, vai ter mais concorrência. E aí a tendência também é o preço baixar. Muito obrigada pela sua participação, viu? Então é isso, Sérgio. Como eu estava falando, é muito milho que já começa a chegar ainda de forma mais timida. A gente sabe que vai se aproximando do São João. Esse tamanho de milho, esse volume, ele acaba realmente aumentando. Em relação à laranja, à banana e também à melancia, é preciso pesquisar, viu? Porque a variedade é bastante. Então tem de 6, tem de 7, tem de 8. Depende a banca e depende também a pichincha, viu? Volto com você. Luciana, gostei demais, Luciana, do nosso grande Tarsígio. Sabe vender o milho. E eu estou para ver quem não gosta de milho, menina. E estou para ver também um alimento mais versátil que o próprio milho. Dá para fazer de tudo. Aí você faz pamonha, aí você faz canjica, aí você faz cural, munguzá. É uma delícia. É cozido, frito, seja lá como for, o milho é simplesmente maravilhoso e muito saudável. Luciana, obrigado, querida. Brigadão de coração, como é uma delícia, né? Mas é muito gostoso mesmo. Come de tudo que é jeito. É impressionante esse nosso glorioso e tão saboroso milho. elkonal e tão saboroso milho. Obrigado.